Olá, eu sou o Diego Santos Gonçalves e estou na primeira avaliação de compiladores. Este vídeo está sendo feito para a questão 5 da prova. O tema escolhido para fazer o vídeo será sobre como calcular o conjunto follow de um símbolo não terminal. Neste vídeo, falarei o que é o conjunto follow de um símbolo, como este conjunto é calculado e um exemplo prático deste cálculo. Primeiramente, o que é o conjunto follow? O conjunto follow é aplicado nos símbolos não terminais e representa os símbolos terminais que aparecem após o símbolo não terminal arsenalizado em uma produção. Por exemplo, uma produção A gera BC minúsculo, onde C minúsculo é um símbolo terminal. O follow de B será o símbolo terminal C, já que ele vem logo em sequência neste caso. Em alguns casos, no conjunto follow, usaremos o cifrão com o marcador de final de arquivo. E como obtemos este conjunto para um símbolo não terminal qualquer? Se o símbolo não terminal for o símbolo inicial desta gramática, eu vou acrescentar o marcador de fim de arquivo no conjunto follow dele. O próximo passo será verificar todas as produções que possuem este símbolo em sua cadeia. Nessas produções, você deve acrescentar o conjunto first do símbolo que está logo em seguida, com exceção do λ. Por exemplo, se tiver uma produção onde X gera Y e Z e eu quero saber o follow de Y, eu vou acrescentar todos os elementos do conjunto first de Z no follow de Y, com exceção de λ, é claro. Caso o first gere λ ou o símbolo S seja o último da cadeia, eu vou acrescentar os elementos do conjunto follow do símbolo que chama esta produção para o follow de S. Voltando ao exemplo anterior, se first de Z tivesse o λ, eu acrescentaria o follow de X ao follow de Y. Agora vamos a um exemplo prático. Aqui temos uma gramática de exemplo. Nessa gramática temos as seguintes regras. S gera S em minúsculo e A, ou S gera A. A gera I minúsculo e B, ou gera B e C. B gera M minúsculo e C em interrogação, ou gera λ e C gera exclamação. Aqui eu já calculei o conjunto first dos símbolos não terminais dela para utilizarmos no cálculo do follow. Aqui temos que para o símbolo S, o first dele será o S, o I, o M e a exclamação. Para o símbolo A será o I, o M e a exclamação. Para o símbolo B será o M e o λ e para o símbolo C a exclamação. O símbolo S é o inicial da gramática. Por esse motivo, eu acrescento o cifrão no conjunto. O cifrão representando o fim de arquivo, como eu disse anteriormente. Como não gera outra produção, ele não está participando de uma outra produção, o cálculo desse símbolo termina aqui, ou seja, o follow de S será apenas o cifrão que é o fim de arquivo. O símbolo A aparece nas produções de S, onde S gera S minúsculo e A, ou S gera A. Como ele é o último símbolo, seu follow será o mesmo do follow de S. Neste caso, será o marcador de fim de arquivo. Para o símbolo B, ele aparece nas produções que são geradas pelo símbolo A. No primeiro caso, A gera I minúsculo B. Como B é o último símbolo dessa produção, coloca o follow de A no follow de B. O follow de A é o cifrão, então eu vou colocar o cifrão no follow de B. No segundo caso, A gera B e C. C é o símbolo que está na sequência de B, então eu irei acrescentar o first de C no conjunto follow de B. O first de C é o símbolo da exclamação, então eu vou colocar a exclamação no follow de B. Deste modo, temos que o follow de B será o símbolo de fim de arquivo e a exclamação. Por fim, para o símbolo C, ele aparece nas produções A, gera BC e B, gera M minúsculo C e interrogação. No primeiro caso, A gera BC, ele é o último símbolo, então eu acrescento o follow de A no follow de C. O follow de A é o símbolo de final de arquivo, eu acrescento ele no follow de C. No segundo caso, eu vou acrescentar o first do símbolo terminal interrogação, que está em sequência a ele, que é a própria interrogação. Então, o follow de C será cifrão, que é o fim de arquivo, e a interrogação. Bom, essa é a minha explicação sobre esse tema. Obrigado pela atenção. Até. Tchau. Tchau. Tchau.